Partiu o vídeo Partiu o vídeo E aí pessoal, chegamos aqui com o papai Tem dois pombinhos, acho que é o que diz Tchau Eu acho que tem que dizer mais por trás Você vai pegar na cabeça e não deixa fechar Eu gostei, achei bonitinho Eu achei bonitinho essa bonequinha, amor Eu acho que tem que ver Pra ver, é uma peba que não pesa nada e não vem Não tem força O que que essa bonequinha vai pesar E não tem que apesar de nem trazer a bonequinha Mexe com ela e não vem Cuidado de frente aqui pra ver se... Cara, eu fico pensando que a boneca não pesa nada e não vem Olha, ela é bem levezinha, ó Olha Olha Ela é bem levezinha, ó Pesa 10 gramas Essa foto vem pelo pé daí Agora quem sabe que ela ficou do lado do acrílico, ela vem com essa brula Ela é bem levezinha, ó Ela é bem levezinha, ó Ela é bem levezinha, ó E aqui, se eu limpar, não vai chegar nele, se eu tirar isso aqui Não, isso aí Eu porém Eu porém Eu porém Eu porém Se eu limpar e daí Meu pai do céu A boneca mais leve Eu acho que tá Acho que ele vai tá entre a tartaruga e... Não sei se ele não tá impressando aqui embaixo Na tartaruga É, tenta aí, né? Ele jogar Ou nesse marronzinho aqui Daí do lado Deixei nesse outro marrom? É Tenta aí Um dos dois vai pegar Hum, que frio, Deus Vou tirar esse rosa agora, tá, hein? É Mas e se ele chegar e vir pro acrílico na frente Daí que ele não sai Nossa, vai enrolar aí Tenta tirar o rosa dali Qual? Esse? É Ou é esse aqui, né? Que tá atrás dele Aí Isso aí, esse rosa aí É um bom louco Tá frio Ih, parece que perdeu a força na garra, ó Só de frio Uhum Eu tô com meus dedos congelados aqui Já parece que perdeu o corpo, né? Vai virar a garra Tirar esse Nossa Você viu? Perdeu a verdade Beleza, agora eu vou tomar o que tá? Agora voltou no que tava Sim Né? Agora voltou no campo Agora ele vem, ó É, mas é uma coisa que não vai sair Também, acho Acho que ele tá impressando a tartaruga Não, não é uma tartaruga nada Olha o que eles colocaram lá Filme ali Ó, tem um de ponta cabeça ali, ó Teama, escrito no pé Imprensando ele, ó Vou tentar tirar a bonequinha do outro Mas pra lá Que frio desse Nossa, perdeu a força, né? Vou dar as últimas duas jogadinhas aqui Olha o tamanhinho desse ali Será que vem esse pequenininho? Acho que aquele ali vem Não, mas tem que encaixar, né? Mas aqui não tá fácil de dar encaixe Mandou, né? É a última Agora vai tirar a linha A lindezinha E não tiremos a bonequinha do mal, né? Não Saiu Saiu Acabou? Que frio, Jesus Saiu Saiu A bonequinha Mais linda Ai, ó Mamãe Essa faladeira É uma borboletinha Ó Meu Deus Ó Não tem enchimento, mamãe Ó É só E não, véi Pra ter ideia como é que tá as garras Com carinho E ouf Deu uma boa assadinha até Só os pés, mano Valeu, galerinha Caça, doido Doisinhos